E não conversa com sereia Quando descobri as melodias E contam segredos de mar E falam de coisas de amor E falam com a sonha com tanto papel E não conversa com sereia Quando descobri as melodias E contam segredos de mar E falam de coisas de amor E falam com a sonha com tanto papel Por lá, pim, pum Tem gota que não cai do céu Mas vem do mar Por lá, pim, pum E há coisas que eu não vou dizer De onde vem É um flá, do flá, fulano, flá, ma, flá Coisas tá complicado Mas nada quer saber do É um flá, do flá, fulano, flá, ma, flá Coisas tá complicado Mas nada quer saber do É um flá, do flá, ma, flá, ma, flá O atalho é só pra sombra Pra calar, calar na paz Pai, pai, pai Por lá, pim, pum É um flá, do flá, ma, flá, ma, flá, ma, flá É um flá, ma, flá, ma, flá É um 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 flá Tchau, tchau.